Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos começar agora, então, nossa palestra sobre tecnologia para o bem, combatendo pontos cegos de produtos digitais. É um prazer estar aqui na Campus Party Minas Gerais falando com vocês sobre um tema que, para mim, é muito importante da gente estar discutindo nesse momento e super relevante para quem trabalha com tecnologia, design e gestão de produto agora. Falando um pouco sobre mim, bem rápido, eu sou diretora de produto lá na SambaTech. Formei em Ciências da Computação e lá eu lidero os times de produto, engenharia e design e os processos de desenvolvimento de produtos. Alguns temas que eu gosto muito de falar e que eu tenho me envolvido são de inovação, tecnológica para o bem, liderança do futuro e cultura, cultura organizacional e de times. Sobre a SambaTech, hoje eu não vou falar muito sobre a Samba ou produtos que a gente desenvolve na Samba, mas achei legal contextualizar um pouquinho para vocês. A SambaTech é uma empresa de vídeos online, foi uma das primeiras startups aqui do ecossistema do San Pedro Valley, aqui em Belo Horizonte. O Gustavo Caetano, nosso fundador e CEO, ele foi quem iniciou a Associação Brasileira de Startups. Então, a Samba tem um papel muito importante no ecossistema de empreendedorismo aqui em Minas e no Brasil. E a gente está no mercado de comunicação, mercado de vídeos. A nossa missão é de acelerar o sucesso de produtores digitais de conteúdo na era pós-texto, então, conteúdo de vídeo e áudio. E a gente faz isso por meio de alguns produtos do nosso portfólio. Um exemplo de um projeto que eu me orgulho muito de estar usando um dos nossos produtos é o canal do Art & Play, que é um Netflix de arte, que foi lançado usando o Samba Play, a nossa plataforma de vídeos. Então, com esse produto, a gente permite que o Art1 cuide só de conteúdo e não tenha que se preocupar com nenhum aspecto tecnológico. Não tem que desenvolver um site, não tem que integrar um gateway de pegamento. A gente cuida de tudo para o Art1 só cuidar de trazer conteúdo de arte muito incrível para o produto deles. Então, a gente, a Samba Tech, está nesse negócio de vídeos, ajudando essas pessoas a terem sucesso com seus conteúdos. Beleza, mas eu não vou falar muito mais de Samba e nem de vídeos hoje. Eu vou falar de um tema um pouquinho mais amplo, que é hashtag techforgood. Por que essa hashtag está acontecendo? Por que ela existe? Por que a gente precisa estar falando disso hoje? Por causa disso. De viés, que é uma distorção, uma tortuosidade na maneira de observar, julgar e agir. A gente não percebe, mas o que a gente tem, o movimento que tem acontecido nos últimos anos, mais nos últimos meses, é que todo mundo tem um viés sobre a vida e sobre o mundo. E a gente carrega isso para o nosso trabalho, para a nossa vida, para a forma como a gente faz tudo. E está errado? Não, não está errado. Todo mundo tem uma história de vida e uma tendência para olhar para as coisas. Mas, quando a gente está desenhando e criando produtos para muitas pessoas utilizarem, a gente tem um poder muito grande. E quando a gente ignora que a gente está trazendo um viés para esses produtos, isso pode ser super tóxico e nocivo para a vida de muitas pessoas. Tem um livro de 1976 que chama Computer Power and Human Reason from Judgment to Calculation. É do professor Joseph Weizenbaum, professor de ciência da computação do MIT. Uma frase desse livro, bem marcante e ainda relevante tantos anos depois, é que o programador de computador é o criador de um universo do qual ele é o único decisor, ele é o único criador de leis. Então, hoje não necessariamente apenas um programador, mas um time de produto. Por exemplo, o meu time de produto na Samba, está criando produtos, está criando um universo ali no qual só a gente é dono das leis que regem aquele universo. Então, ninguém está questionando todas as definições e tudo que eu assumo ser verdadeiro quando eu estou criando esses produtos. E por isso que essa discussão é necessária nesse momento. A gente tende a acreditar que a tecnologia é neutra. que quando eu entro no Google para pesquisar uma coisa, o resultado que vai aparecer para mim é absolutamente neutro, porque foi uma máquina que definiu qual resultado ia aparecer. Que quando eu estou instalando um aplicativo para fazer meu orçamento do mês, ou quando eu estou usando meu calendário, que a gente está vendo ali tecnologia neutra. Mas tecnologia, ela acontece por meio de algoritmos que estão sendo escritos por pessoas. E atrás de todo algoritmo, tem pessoas ali. Pessoas com um viés próprio, uma história de vida própria, que estão assumindo muitas coisas quando elas estão escrevendo esses algoritmos. E eu não estou dizendo que essas pessoas são culpadas de alguns dos exemplos que eu vou mostrar aqui, nem que elas são erradas. Eu estou dizendo que a gente precisa começar a ter esse cuidado e ter a noção de que não, os algoritmos não são necessariamente neutros. A tecnologia não é neutra. Então, o viés que acontece em tecnologia, ele não está na tecnologia. Ele não está no algoritmo, ele não está no produto. Ele está refletindo, ele espelhando viés que existem na vida real, no mundo. Então, quando eu falo de viés na tecnologia, eu estou falando de uma presunção que alguém trouxe para um produto que ele estava criando e que reflete muitas das coisas que a gente tenta combater no mundo, na nossa cultura. Recentemente, tem acontecido um movimento nos Estados Unidos onde o presidente Trump começou a falar que o Google influenciou as eleições, que o Google tentou influenciar as eleições, que o Google tem um viés de esquerda e que ele escolhe apresentar os resultados politicamente opostos a ele. Eu, sinceramente, não acredito que seja o caso. Eu não estou falando desse tipo de viés. Eu acho que se o Google estivesse tentando manipular uma eleição, manipular resultados políticos, a gente já saberia disso, isso já teria acontecido. Eu não estou falando de gente poderosa tentando enviesar gente poderosa aqui nesse momento. Claro, não estou entrando na questão de fake news, nada disso. Estou entrando na questão puramente tecnológica. O que acontece é que não é exatamente grandes decisões que estão impactando o dia a dia e trazendo viés. São pequenas decisões que refletem o mundo real. E elas não estão prejudicando o Donald Trump. Essas decisões estão prejudicando mulheres, minorias, as pobres, pessoas que, na sociedade atual, já têm um poder menor. Então, a gente está transferindo isso para a tecnologia, para os algoritmos, para os produtos. E, nesses cenários, são essas as pessoas que estão sofrendo com esse tipo de viés. Não são as pessoas absolutamente poderosas. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas estão sofrendo pelos pontos cegos de pessoas que são muito parecidas. Então, eu, Yolanda, eu sou mineira, eu cresci aqui em Belo Horizonte, eu tenho uma história de vida que é minha. Essa história de vida ignora vários pontos cegos de pessoas como vocês, que cresceram, talvez, em lugares diferentes ou, talvez, aqui em Belo Horizonte mesmo, estudou numa escola diferente do que eu. E ignora muito a visão de vida de uma pessoa que está numa comunidade ribeirinha, lá no Amazonas, querendo entrar no mercado, querendo estudar, querendo ter acesso às mesmas coisas que a gente. Da mesma forma que eu tenho meus pontos cegos com a vida, muita gente que está criando os produtos que a gente usa hoje tem os seus pontos cegos também. E o que acontece é que a maioria das pessoas que estão com esse poder são muito parecidas. Os CEOs das empresas de tecnologia do Vale do Silício, muitos deles são bem parecidos com o Mark aqui, eles são brancos, eles vêm de um background mais privilegiado e são os pontos cegos dessas pessoas que estão trazendo todo esse viés que impacta a nossa vida e a vida de muitas pessoas. Então, para ilustrar um pouquinho disso que eu estou falando, eu trouxe alguns exemplos de resultados tendenciais de busca que aconteceram até muito recentemente e que continuam acontecendo. até muito pouco tempo, quando eu não trouxe o print porque eles já acertaram isso, mas quando você digitava Black Girls no Google, você tinha muito, muito, muito resultado pornográfico, como que a maioria de todos os top resultados e imagens. Então, assim, Black Girls é necessariamente associada a um conteúdo de pornografia? por quê? Por que isso está acontecendo? Talvez está refletindo uma questão cultural da sociedade que foi trazida para esse resultado. Sobre autocomplete, tem muito exemplo de autocomplete. Quando você digitava por que as mulheres negras são tão... Ele completava com nervosas, escandalosas, falam tão alto. Primeiro resultado de autocomplete. Quando você pesquisava gorila no Google, até bem recentemente, ele retornava fotos de pessoas negras. Muitas fotos de pessoas negras. Dois anos atrás, quando você fazia uma pesquisa, o Holocausto realmente aconteceu no Google? O primeiro resultado era de uma página que negava, era uma página antissemita que negava a existência do Holocausto. Falava que não, que isso é uma invenção, que isso não aconteceu. Isso dois anos atrás. Então, com esse tipo de resultado aparecendo e as pessoas passando a falar sobre isso, esses erros foram sendo corrigidos. Então, começou-se uma campanha contra fake news, contra desinformação, contra o preconceito nos algoritmos de busca. Mas esses são alguns exemplos que chegaram até mim, estão chegando até vocês, mas quantos mais deles estão acontecendo e, às vezes, a gente não faz a menor ideia, mas que estão retroalimentando todas as questões culturais que a gente está querendo combater. Asian girls. Quando você pesquisa isso, garotas asiáticas, você vai ser direcionado para páginas de namoro, dicas de como conquistar garotas asiáticas ou uma objetificação enorme de garotas asiáticas. Mais um exemplo de autocomplete. Islamistas são, primeiras sugestões, não são nossos amigos, estão vindo, são maus, são estúpidos, são loucos, são terroristas. Isso está claro, foi de propósito? Alguém falou assim, não, eu vou definir que esse é o resultado que vai ser autocompletado quando você digitar isso. Não, isso é resultado da base de dados que está acontecendo, da amostra de teste. Então, isso é resultado do viés que está acontecendo na nossa cultura já. Está sendo transferido para lá. Outro exemplo absurdo, que gerou muita controvérsia na internet foi esse. Uma pesquisa. Estudante de inglês que ensinou cálculo a ela mesma. se você pesquisasse isso, o Google ia lá e falava, você não quis dizer estudante de inglês que ensinou cálculo para ele mesmo? Não, eu quis dizer a minha pesquisa, estudante de inglês que ensinou cálculo para ela mesmo. E aí, a pessoa que fez essa busca ficou indignada com essa sugestão e a resposta do Google foi, desculpa, é um resultado horrível, a gente sabe que está errado, porém, a gente tem indexados muito mais conteúdo que diz ele ensinou o cálculo para ele mesmo do que ensinou o cálculo para ela mesma. Por isso, o nosso algoritmo entendeu que o certo era ensinar o cálculo para ele mesmo. Ok, ninguém está dizendo que foi intencional e que alguém teve uma agenda de fazer esse resultado aparecer. O que eu estou dizendo é que a vida real está ensinando o algoritmo viés, coisas que já estão acontecendo na nossa cultura e no nosso dia a dia hoje. Então, tem muito conteúdo na internet sobre viés em resultados de busca, principalmente do Google, tem coisa do New York Times, tem, em qualquer lugar, várias coisas e a minha ideia não é nem entrar muito nisso aqui, em viés em resultados de pesquisa. O que eu quero trazer é muito mais sobre produtos digitais, produtos que a gente usa, não necessariamente máquina de busca, que é algo que poucas pessoas falam, porque uma coisa dessa aqui é gigante, é um problema enorme, uma decisão enorme, isso tem impacto enorme, mas tem várias outras coisas que têm um impacto aparentemente menor e uma importância aparentemente menor, mas que acho que está muito no nosso dia a dia, no meu dia a dia, uma pessoa que está criando produtos digitais aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, e acho que no dia a dia de vocês também, que estão tomando pequenas decisões, todos os dias, para os produtos que vocês criam nas empresas de vocês. Esse é um exemplo que eu e a Holanda inicialmente falei, gente, nada a ver, que bobeira, deixa, mas que gerou muita controvérsia para o Google e depois que você passa a refletir sobre isso, faz um certo sentido. Ano passado, o Google lançou no iOS, no Google Maps, uma funcionalidade que te falava quantos mini cupcakes você queimava em cada caminhada que você fazia. Então, eu estou aqui, quero saber como que chega no restaurante tal, coloquei no Google Maps, e aí ele falava, se você for a pé, você vai queimar tantos mini cupcakes. e isso gerou uma controvérsia enorme na época que foi lançado e depois eles acabaram removendo em três horas a funcionalidade do ar e aí acendeu sua discussão sobre por que que essa decisão foi tomada e por que que ele estava falando de queimar mini cupcakes no Google Maps. Por que que não é legal, assim, e aí pegando alguns dos pontos que as pessoas que não gostaram e que batalharam muito para a funcionalidade ser retirada, trouxeram? Primeiro, não era possível desativar, então, se eu sou uma pessoa que não se importa com quantos cupcakes eu estou queimando na minha caminhada, eu não consigo tirar e eu vou ter que ficar lidando com isso ali. Isso é um perigo para pessoas com transtornos alimentares. Então, pessoa com transtorno alimentar, muitas vezes, ela tem uma visão distorcida da imagem dela mesma, ela sempre, claro, vocês sabem, mas ela sempre sente que ela tem uma imagem ruim, que ela é gorda e não importa quão magra ela esteja e ela vive lutando contra isso. Comer é um desafio para a pessoa que tem transtorno alimentar. Então, se ela tem essa mensagem que passa para o próximo ponto, que traz um pouco de culpa e vergonha pelo que você come no aplicativo de mapas, o transtorno dela vai estar sendo reforçado. Essas pessoas não estão sendo consideradas com esse tipo de decisão de produto. Próximo ponto, contagem de calorias média é imprecisa. Existe muita gente falando de dieta cetogênica, falando de outros tipos de dieta, de low carb, que falam que contar caloria é irrelevante para alguns biotipos, para algumas pessoas isso não funciona. Então, a gente está reforçando uma coisa que nem necessariamente cientificamente está provada que é eficaz. As calorias não são iguais. Então, as calorias de um mini cupcake são muito mais do que as calorias de uma salada saudável que eu vou comer. São muitas e são vazias. Então, beleza, se eu estou tentando comer bem, por que eu estou tendo uma medida em cupcakes do tanto de calorias que eu estou queimando? E isso reforça muito da cultura da dieta que a gente vê hoje impactando a vida de milhares de pessoas no mundo que têm um problema com a sua imagem que é reforçado pelo padrão que a mídia traz. Isso criou um mercado bilionário que é o mercado fit, fitness, que muitas vezes está enganando um monte de gente porque essa cultura da dieta existe. Todo mundo sempre está de dieta. Todo mundo... É eu trazendo viés, mas muitas das pessoas sempre estão de dieta. Muitas pessoas estão sempre tentando emagrecer. Muitas vezes elas não precisam. Isso está reforçando a cultura da dieta. Então, parece bobo. Ah, cupcakes... Quantos cupcakes você queima na sua caminhada no Google Maps? Mas pode ter um impacto profundamente negativo para muita gente. Quando a gente olha e fala ah, não, tudo bem, acho que vai ser legal, vamos colocar lá o cupcake, a gente mostra que a gente está construindo produtos para as pessoas que a gente considera normal. Então, a gente considera normal a pessoa que gosta de cupcake, que come açúcar e que quer queimar calorias, que está ali fazendo uma dieta. Mas a gente desconsidera por completo a pessoa que tem transtorno alimentar. Então, o que é uma pessoa normal? Quem que define isso? Será que em algum momento a gente vai começar a questionar isso e desenhar produtos para todas as pessoas ou que tratem um pouco melhor esses casos? Então, não sei. Nada do que eu estou falando aqui é para acusar ninguém ou para dizer que tem um caminho certo ou para dizer que tal coisa é certa ou errada. É mais para a gente ter uma conversa mesmo sobre como será que a gente deveria estar tratando isso ou se a gente deveria mesmo estar tratando isso. Quanto mais eu me aprofundei nesse tema, mais eu sou da opinião de que sim, a gente deveria estar tratando isso. Pessoas normais. De novo, assumindo pessoas normais. Essa primeira imagem aqui, ela, não sei se está dando para ver direito, mas ela é de uma balança. Então, uma balança que manda para a pessoa um e-mail de quantos quilos você perdeu ou então de quantos quilos você ganhou. E nesse caso desse usuário específico, ele teve dois casos não considerados pela balança. O primeiro foi o bebê dele, que ele estava pesando na balança e aí toda semana a balança mandava poxa, você não desista, você ganhou mais peso, mas vamos lá e tal, vamos correr atrás. Não, mas é um bebê, sabe? O bebê tem que estar ganhando peso toda semana. Isso é o certo para o caso dele. E o outro cenário foi o da esposa, que depois de ter o bebê recebeu uma notificação. Parabéns, você perdeu muito peso de uma semana para a outra. E tipo, lógico, ela teve um bebê, mas muitas vezes para pessoas que estão doentes, que têm um problema de imunidade ou estão sofrendo de alguma doença que faça a pessoa emagrecer muito, perder peso não é uma coisa pela qual ela quer ser parabenizada. Muitas vezes, se essa pessoa está perdendo peso, ela está mal, as coisas estão ruins para ela, ela não está melhorando. Então, se a pessoa, de novo, tem transtorno alimentar, perder peso não é bacana. Passando um pouco para o meio aqui, esse aqui é um screenshot de um aplicativo de controle de fluxo menstrual. Então, o caso aqui é, adicione o seu parceiro aqui para ele saber qual que é, como você está no seu ciclo menstrual. Tá, mas e as pessoas, as mulheres que estão fazendo controle de ciclo menstrual, mas que não têm parceiros homens, têm parceiros mulheres? Então, muitas vezes, e é o caso desse daqui, quando a pessoa instala o aplicativo, ele tem duas perguntas. Você está tentando engravidar ou você está evitando engravidar? E muitas vezes, a pessoa que não se encaixa nesse cenário, não, eu não estou tentando engravidar e eu não estou evitando, porque eu não tenho essa possibilidade, porque minha parceira é mulher, então, eu não me encaixo nisso, no caso das pessoas. E, de novo aqui, a última foto é de uma notificação da Etsy para uma pessoa que, para uma mulher que era lésbica e ela comprava muito na Etsy e aí a notificação virou e falou, nós sabemos o que ele quer, compre presente do Dia dos Namorados para ele, na Etsy. E aí a pessoa pensou, tá, só uma notificação, enfim. Mas, não, depois, a pessoa que tirou esse print, ela tem um texto que ela fala, depois ela começou a refletir e falou, não, mas eu não sou considerada como cliente Etsy, eu gasto uma fortuna na Etsy, todos os meses, eu adoro comprar lá e eu sou o caso ali, o corner case que não está sendo considerado. São pequenos exemplos que, às vezes, a gente pode tirar e falar, não, beleza, dá para relevar isso, mas, no design de produtos tem exemplos ainda, problemas ainda maiores. quando a Siri foi lançada em 2011, acho que vocês vão lembrar, tinha muito problema com mensagem de suicídio. A pessoa falava, Siri, ah, não sei o que eu faço, estou pensando em me matar, me jogar de uma ponte. Aí ela respondia, a próxima ponte está em tal, tal, tal lugar. Então, teve esse problema na época, foi super controverso, 2011, e aí a Apple falou, poxa, não, não queremos esse tipo de coisa acontecendo, vamos trabalhar. e quando a gente, a Siri identificar que alguém está trazendo uma mensagem suicida, a gente vai dar o, vai retornar com o telefone da Associação de Prevenção de Suicídio e orientar a pessoa a entrar em contato. Mas já passaram, sei lá, seis anos depois disso, esse tipo de problema aqui continuou acontecendo. A questão do suicídio está resolvida, beleza, resolvemos. Mas agora, isso aqui está acontecendo, pessoas que estavam reclamando que foram estupradas, ou a filha está sendo abusada, ou a pessoa estava sendo espancada, e a Siri respondia com esse tipo de piadinha. Ou ela falava que não estava entendendo, ou, ah, it's not a problem, não é um problema. Ou então, bom, não sei, não sei de tudo, né? E aí, de novo, vem o esforço pontual da Apple para poder tratar os problemas específicos de abuso sexual na Siri. Meu ponto é, será que o jeito melhor de tratar esse tipo de coisa é como bug, que você conserta? Ah, não, a questão do suicídio, a gente foi lá e consertou, a questão do abuso, a gente foi lá e consertou. Eu acho que, não, talvez até a gente consertar todos os bugs que podem existir de viés cultural, a gente já tenha reforçado coisas que a gente não gostaria de reforçar por muitos e muitos e muitos anos. Esse é um caso clássico também do Facebook, muito triste, onde o Eric Mayer é um desenvolvedor, mora nos Estados Unidos e ele fez um post no blog dele, falando sobre esse caso que aconteceu com ele, bastante revoltado e pedindo muito para que nós, que estamos criando produtos, tenhamos esse tipo de coisa em mente. No ano de 2014, ele estava, dia de Natal e tudo mais, resolveu abrir o Facebook dele para ver as mensagens de Natal, enfim, ver como é que estava indo as coisas lá e aí foi quando o Facebook estreou essa funcionalidade do Year in Review e aí ele deu de cara com essa imagem. Quem é essa menininha na imagem? É a filha dele que nesse ano de 2014 morreu de câncer cerebral, um câncer muito agressivo que antes de seis anos de idade ela morreu. E aí o Facebook vai, pega a foto da filha dele, coloca fora de contexto, dentro de uma imagem toda festiva, cheia de balão e ele dá de cara com ela na hora de ver. Talvez o pior ano da vida dele, ele recebe essa notificação de Year in Review. ele fez um post falando muito sobre isso na época, teve muita repercussão e aparentemente por um tempo o Facebook evitou de tirar os conteúdos dos usuários fora de contexto, mas eu vejo isso acontecendo bastante hoje em dia, inclusive aconteceu comigo recentemente. sobre usar conteúdo de usuário fora de contexto. Teve essa jornalista, ela é jornalista do The Guardian, Olivia Solon, ela recebia muito abuso, assim, porque ela escrevia muitos artigos que tinham posicionamentos políticos e tudo mais, ela recebia muita coisa de abuso no e-mail dela. E um dia ela recebeu um e-mail de um cara que falava você é uma vadia, vou te estuprar, não sei o quê, e aí como protesto ela tirou um print e postou no Instagram dela, olha o tipo de coisa ao qual eu tenho que me submeter como uma mulher jornalista. E na época o Facebook, o Instagram, a mesma empresa, estava fazendo uma campanha de ads, de publicidade do Instagram no Facebook. Então a ideia era eu vou tentar trazer os amigos dessa pessoa que estão no Facebook, mas não estão no Instagram, para o Instagram. E aí ele criou um ad usando essa foto dela no Facebook falando para os amigos dela, olha, sua amiga está no Instagram, será que você não quer vir para o Instagram? Mas a imagem que estava aparecendo para as pessoas era a imagem que ela postou, você é uma vadia, eu vou te estuprar. Então, não se tira imagem de usuário fora de contexto e usa para fins de fazer publicidade. Então, quanta coisa que a gente está vendo que está muito relacionada às pessoas, ao comportamento humano, a como as pessoas são diferentes, a como elas reagem às coisas. E muitas vezes quando a gente acha, a gente é de exatas, estudou cálculo, está no mercado de tecnologia, será que quando a gente está criando produtos digitais o nosso negócio não é de pessoas? Será que a gente não está muito mais nas humanas do que a gente acha que a gente está quando a gente está tomando esse tipo de decisão? falando um pouco agora sobre lentes distorcidas e como que os nossos filtros podem impactar e trazer o viés cultural para os produtos. Essa imagem, esse cara, não sei quem viu o Breakfast at Tiffany's, que é bonequinha de luxo, o filme da Audrey Hepburn, ele é um personagem asiático, mas acontece que o ator não é asiático, ele é americano e eles fizeram uma total caricatura do ator com todas as características asiáticas que as pessoas zoavam na época nos Estados Unidos e fizeram essa caricatura, isso nos anos lá 50, 60. E aí, esse tipo de caricatura, caricaturização do asiático, ele é conhecido lá como yellow face, é uma coisa super ofensiva que as pessoas não gostam e está tendo um movimento para erradicar. Mas aí, vem ano passado o Snapchat e lança o filtro asiático e o filtro asiático do Snapchat é isso. O quanto esse filtro parece com a caricatura do asiático ali e o quanto ele diz que as características do asiático são coisas engraçadas, das quais a gente deve rir e não simplesmente características de pessoas. Mais um exemplo absurdo de lente de filtro é o caso desse aplicativo chamado FaceApp. Ele tinha um aplicativo de vários filtros e aí esse filtro específico era o filtro hot. Então, o filtro que vai te deixar bonito. E aí, esse cara usou esse filtro e tweetou isso daqui. De acordo com esse aplicativo, a versão bonita de mim é a versão branca de mim. Por quê? O que o filtro hot fazia? Ele ia lá e pegava a pessoa e colocava todas as features europeias na pessoa. Então, embranquecia a pessoa, afinava o nariz, clareava os olhos e aí dizia esse é a versão bonita de você. Isso foi muito controverso também, gerou muito problema para o FaceApp e na época essa foi a declaração do CEO. A gente sente muito por isso ter acontecido, é um problema sério com certeza, porém, não foi uma decisão nossa, foi um lamentável efeito colateral da rede neural causado pelo viés na amostra de treinamento. Não foi um comportamento intencional. Mas, quem é que define a amostra de treinamento? Então, é muito fácil jogar a culpa no algoritmo, é muito fácil jogar a culpa na tecnologia, mas, quem está definindo o que esses algoritmos aprendem somos nós, as pessoas que estão tomando essas decisões. Google Fotos. Outra questão que gerou muita controvérsia no Twitter. Um dia, esse usuário do Google Fotos estava vendo lá a indexação, aquelas feitas legais de reconhecimento de imagem do Google Fotos e percebeu que todas as fotos que tinha essa amiga dele estavam sendo tagueadas como gorilas. E aí, ele fez esse post no Twitter. O que vocês estão pensando? Minha amiga não é um gorila. Então, claro que gerou muita controvérsia, os engenheiros responsáveis responderam para ele, removeram a tag, mas a amostra de teste era tão intensa que eles tiveram que remover, eles não conseguiram consertar o problema na época. Eles tiveram que remover a tag gorila do aplicativo, porque a amostra estava tão enviesada que não tinha como. Isso não é um problema só dele, só do Google Fotos, só do Google, só do Snapchat, só do FaceApp. Esse aqui é um card da época da Kodak, que eles usavam na época dos filmes. E aí, para poder treinar e melhorar os filtros e os filmes, eles usavam alguns samples para poder treinar e definir o que era uma foto boa. E essa era a foto boa. Então, está escrito até, acho que não vai dar para ler, mas embaixo está assim, normal. Isso é uma foto normal, que define que as cores são calibradas assim e saem assim. E aí, é uma pessoa branca sendo usada para treinar o que é uma foto normal. Por muito tempo, as pessoas negras tinham dificuldade com o uso desses filmes. E o pessoal da Kodak reconheceu que, inclusive, quando eles começaram a melhorar isso, foi porque as empresas de chocolate e de móveis estavam reclamando que eles não conseguiam capturar direito os chocolates e os móveis. E aí, eles começaram a diversificar os cards da definição do que é normal. Então, não é uma dificuldade técnica, é uma escolha que a gente faz quando a gente define o que é normal, qual vai ser a amostra que vai treinar os nossos algoritmos, a gente que está escolhendo isso. Não é simplesmente ah, é uma culpa do algoritmo, não. É o que você ensina para ele. Será que lançar produtos que não funcionam para pessoas negras não é uma forma de perpetuar a supremacia branca? quando a gente fala de supremacia branca, a gente pensa em coisas horríveis, pessoas horríveis, cúculos clã, não sei o que, mas muitas vezes se você cria um produto que fala que normal é isso, você está dizendo que não, as pessoas brancas são mais importantes. A gente pode treinar os algoritmos e os produtos com elas e tudo bem, o resto vai se adaptar. Então, não sei, talvez seja uma forma de supremacia branca, sim. Tudo isso, então, tem contribuído para a geração desses padrões que são supertóxicos, não só para a pessoa que é impactada com isso, mas para a nossa sociedade mesmo. Muitas vezes, a gente está lutando muito aqui no nosso dia a dia para exterminar o racismo, o machismo e vários outros tipos de preconceito, mas a gente não está percebendo que como isso ainda é tão grande na sociedade, isso já está sendo retroalimentado na tecnologia e as pessoas que estão começando a usar a tecnologia agora estão aprendendo essas coisas. Então, a gente não pode assumir que a tecnologia é neutra, porque é a gente que está criando a tecnologia. A nossa cultura impacta como a gente constrói tecnologia e, por sua vez, a tecnologia impacta a nossa cultura. Então, acho que é de verdade a hora para a gente parar e repensar a forma como a gente toma esse tipo de decisão. São padrões sistêmicos que eles estão passando por toda a sociedade, pela cultura e que não vai ser fácil de trabalhar. Vão ser ações sistêmicas, difíceis, conversas difíceis e ações gigantes e diárias que vão atacar esse problema nos nossos produtos. Será que é fácil? acho que não, muito difícil. Eu não tenho as respostas, acho que é um problema que a gente vai levar muito tempo para resolver, mas uma coisa que eu sei é que a gente precisa começar de algum lugar. E eu acho que, pela consciência de que nós estamos embutindo o nosso viés em tudo que a gente constrói em tecnologia, é um primeiro passo, saber que isso está acontecendo. Acho que o segundo é olhar para as pessoas, entender que a gente está construindo produtos para as pessoas, a gente precisa entender um pouco mais das pessoas e das pessoas que são diferentes da gente. Comunicar, colaborar, falar de cultura, o que é legal na nossa cultura, o que precisa mudar. Mas eu acho que o que vai ser mais eficaz de tudo isso é se a gente tiver times diversos. A gente precisa ter times diferentes, a gente precisa ter mais mulheres, mais negros, mais pessoas que vieram de um background diferente, de uma situação social diferente, pessoas que não necessariamente estudaram na melhor universidade do Estado, pessoas diferentes. A gente precisa de times diversos, porque senão a gente sempre vai continuar embutindo viés de pessoas que são parecidas com a gente no time que a gente constrói. Sei que é muito difícil, cada vez mais, eu tenho envelhedado muito por esse tema, eu tenho sentido uma profunda tristeza pelas coisas que eu vi, mas coisas, isso está acontecendo. é um movimento que está acontecendo. O Tech for Good é uma realidade que está acontecendo fora e eu quero muito, eu tenho muita esperança de ver isso acontecendo aqui. Algumas dessas manchetes são um exemplo disso, que essas coisas estão mudando. Então, acho que é possível mudar, é possível acontecer, mas vai precisar muito de todas as pessoas que estão construindo no software e criando produtos digitais para isso a gente chegar um pouquinho para perto de onde a gente acha que o mundo deve ser. Esses foram dois dos livros que impactaram muito, que me impactaram a falar disso e de onde eu tirei bastante desse conteúdo, Algorithms of Oppression e Technically Wrong. São livros excelentes que tem muito mais conteúdo sobre esse tema e eu acho que vale a pena demais dar uma olhada quem tiver interesse. Obrigada, gente, pelo tempo. Boa tarde. Alguém tem alguma pergunta? Então, valeu. Aproveitem o evento, gente. Obrigada.